Rampage 2024, dessa vez com uma novidade aqui na DK, onde fizemos a instalação do estribo MyRoad nessa Rampage, o estribo original da Keco Acessórios, fixado nos pontos originais do veículo, sem a necessidade de furações ou adaptações, o estribo para auxiliar no seu embarque e desembarque, auxiliar na proteção do veículo também, nas laterais, que você encontra aqui na DK, para sua Rampage, com uma mão de obra altamente qualificada. DK136 Acessórios, prazer em atender.